O que mais de hoje começa com uma curiosidade. Há determinados modelos de carros que não tem limpador de para-brisa no vidro traseiro. Mas aí quando chove, você deve estar perguntando, é mulherada que não entende muito de carro, né? Quando chove, Gisele? Olha, nós vamos entender o porquê disso agora no quadro Você Sabia. Quando começa a chover, é o limpador de para-brisa que garante a visibilidade no carro. Não só na frente, mas também no vidro traseiro. Mas você já reparou que não são todos os carros que contam com esse acessório na parte de trás? Os sedãs não possuem o limpador traseiro. Mas por quê? O principal motivo é a aerodinâmica desses modelos. Os hatches ou SUVs, por terem a carroceria mais vertical, quando estão em movimento, geram uma espécie de vácuo na traseira, jogando água e sujeira no vidro. Por isso, há necessidade de ter um limpador. Já no sedã, o porta-malas alongado reduz esse fenômeno. Em velocidades mais altas, o fluxo de ar que envolve o carro ajuda no escoamento de água nos vidros traseiros, fazendo com que gotas e detritos não se acumulem no local. Isso faz com que os sedãs não precisem dos limpadores naquela área. Um outro motivo está na própria instalação do equipamento. Pelo fato de a tampa do porta-malas ser uma peça separada do vidro, a engenharia e o design iriam trabalhar juntos para desenvolver uma peça que ao abrir não seja atrapalhada pelo posicionamento do limpador. Mas existem sedãs com limpadores traseiros. Não aqui no Brasil, mas em países e regiões que sofrem com a neve. Nesses locais, o equipamento é fundamental para tirar a neve que se acumula no para-brisa traseiro, em projetos curtos e de baixa velocidade. E agora você faz aquela pergunta. É possível instalar um limpador traseiro sedãs? É possível! Mas a instalação em um carro que não foi projetado para receber esse item tem alguns desafios e muitas interferências na estrutura do veículo. Entre os desafios estão a dificuldade de prender o dispositivo firmemente, disponibilizar um comando de acionamento dos limpadores próximo das mãos, a passagem do duto de água do reservatório até o injetor, a alimentação do motor e até o tamanho da palheta para que ela faça o serviço. Então, além de não ser aconselhável, a instalação de limpadores traseiros muitas vezes é inviável. E para minimizar os problemas de má visibilidade em carros que não tenham limpador, o segredo é manter os vidros sempre limpos, além de investir em produtos que, quando aplicados, repelem a água. Demais! Eu não sabia! Se tivesse um carro desse, eu ia achar, chegar assim de uma hora para outra, depois de um tempo, já dizer, roubaram o meu limpador de vidro! Bacana, gente! Quanto você sabia demais aqui no programa!